O grupo desportivo de Chaves recebe o portimonense para a 31ª jornada, uma partida que marca o reencontro de Vítor Oliveira com os valentes transmontanos, que ajudou a subir ao escalão máximo do futebol português. Em antevisão à partida, Luís Castro falou do bom trabalho da equipa de Portimão no regresso à Primeira Liga e na vontade de vencer e crescer na tabela dos flavienses. Eu acho que as preocupações que nós temos sobre o portimonense são as preocupações que o portimonense tem sobre o grupo desportivo de Chaves. São duas equipas muito jovens na Primeira Liga depois de uma ausência prolongada. Isso toca-as. A forma como o grupo desportivo de Chaves se afirmou o ano passado, quando no seu regresso à Primeira Liga, está a ser também a mesma forma que o portimonense o está a fazer este ano. Portanto, estão com caminhos parecidos. E isso pode nos levar a crer que podemos estar à beira de um bom jogo de futebol com bons jogadores. E com, penso eu, e espero que sim, com uma massa adepta a nossa, em larga maioria, claro, mas bastante entusiasmada com aquilo que nós possamos fazer ao longo do jogo e que nos ajuda a atingir o objetivo que nós queremos, que é ganhar o jogo e melhorarmos cada vez mais a nossa classificação na tabela. É isso que nós vamos procurar fazer este fim de semana. Eu acho que estamos sempre todos muito ansiosos de ganhar jogos. umas pessoas mais que outras, mas o nosso percurso na nossa vida é sempre procurar êxitos. Agora, nós achamos, nós que estamos há tanto tempo no futebol, achamos que as equipas e os cruzes, as instituições, não se fazem só de resultados. vai tudo muito para além dos resultados. Agora, instituiu-se que ganhar é obrigatório, é o máximo que se pode conseguir na nossa vida. Seja a que preço for, seja a que custo for. Não é nada disso. Eu acho que hoje, no momento em que eu estou e que eu penso que o futebol ganhar é uma consequência de algo que nós fazemos bem ao longo do nosso trajeto. E eu acho que o grupo desportivo de Chaves, no compito geral, no compito do campeonato, que é assim que eu olho para a tabela, e ali reflete-se um campeonato, tem feito bem. Agora, há sempre possibilidades de fazer melhor, há sempre possibilidades de fazer melhor, mas não é só a nível dos resultados, é muitos outros níveis. E a mim preocupa-me muito, muito, é ter a equipa... Eu sou refém de uma forma de pensar. E isso pressiona-me muito no meu dia-a-dia. Quando eu não vejo a minha equipa fazer bem e ser fiel à minha forma de pensar, fico desiludido. Felizmente, ela tem se colado muito e tem andado muito em cima dessa forma de pensar. E é isso que me move todos os dias. Se puder aliar os resultados, melhor, porque é isso que faz de nós mais apetecidos ou menos apetecidos nesse tal mundo resultadista. Portanto, sabendo isso, claro que queremos ganhar sempre e queremos refletir na tabela. E daí eu estar também... Não vou aplicar a palavra ansioso, porque a ansiedade é quando nós temos outras coisas na vida para resolver e que não um jogo de futebol. Mas estou desejoso de conquistar uma vitória e o plantel está desejoso de conquistar a vitória e a massa adepta também. E se essas energias todas se juntarem, acho que estamos em condições de somar mais três pontos na tabela e crescer mais um lugarzinho ou dois na tabela, que é isso que nós andamos à procura. Nós, quando nós... Eu acho que um campeonato tão positivo como o nosso, eu acho que nós temos a dizer que tudo foi benéfico até hoje. Até o facto de trabalhar em Vila Pouca. Agora, se nós quisermos agarrar-nos a esse desgaste da época e olhar de uma forma mais particular neste momento da época, eu acho que o facto que neste momento mais pode pesar nas equipas é o desgaste de uma dimensão de rendimento que é fundamental à performance dos jogadores neste momento, que é a dimensão psicológica. E aí sim, aí pode haver um desgaste de tantos jogos em cima, tantas emoções em cima, portanto nós somos máquinas, mas somos máquinas humanas, ok? Não somos máquinas de parafuso e essas coisas todas compõem essas outras máquinas. E a máquina humana, claro que se desgasta ao longo do tempo, fundamentalmente a nível emocional. E vocês sabem que ainda o último jogo se reflete nos jogadores um desgaste emocional enorme porque eles têm de virar 3-1 para 3-3. Já tivemos aqui os jogos da mesma forma, de 3-1 para 4-3. Já tivemos o último jogo em casa de 1-0 para 1-1. Tudo isso é que, para além de marcar o caráter de uma equipa e de evidenciar o caráter de uma equipa, que é uma equipa de muito trabalho, de acreditar sempre, vai sempre à procura do melhor resultado, também provoca algum desgaste. E esse desgaste pode-se acusar daqui e ali, mas a nossa obrigação enquanto treinadores é anular esse desgaste. Porque, ok, eu compreendo que se olhe para os últimos jogos do Desportivo de Chaves. E agora já não se ligue, nem sequer a saber, contra quem foi. Mas o certo é que visitámos dois terrenos extremamente complicados e difíceis, passos e tondela, e em casa só recebemos o Sporting e o Braga. Mas pronto, a vida é mesmo isso, fruto dessa onda resultadista. Siga. Ninguém quer saber de nada, mas nós vamos fazendo dessa lei. Mas isso deixa-nos tranquilos quando nós refletimos sobre as coisas. A reflexão leva-nos à tranquilidade e à serenidade interior. Por isso é que não me agita muito estar a ganhar jogos durante um certo tempo, ou a perder jogos durante um determinado tempo. As coisas vão-se equilibrar. Nada me move dentro das instituições de ter um recorde disto, ou fazer melhor daquilo. O que eu quero mesmo, 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 o meu objetivo fundamental é associar resultados à forma como nós, à qualidade do nosso jogo. Isso nós vamos permanentemente tentar fazê-lo. E aquilo que mais queremos neste jogo, claramente, é produzir um jogo de qualidade, que os adeptos saiam satisfeitos com o nosso jogo de qualidade. O grupo desportivo de Chaves entra então para esta 31ª jornada em 8º lugar, com 38 pontos, e com Paulinho castigado como o único indisponível para esta partida. A equipa de Luís Castro faz o último treino, amanhã, em Vila Pouca da Guiar, antes do jogo desta Jornada 31 da Liga Nós, agendada para o próximo domingo, às 16h, no estádio Engenheiro Manuel Branco Teixeira.